Foram noites intermináveis Eu só chorava Bem no auge da minha dor Nada me consolava Mas eu sobrevivi Como a águia solitária E a sorte de novo sorriu para mim Deus me escondeu Bem debaixo de suas asas Nenhuma peste me matou Nenhuma flecha me atingiu Eu aprendi a ganhar Perdendo Aprendi a subir Descendo Doeu Doeu Mas eu cresci E cresci Diminuindo Apareci Desaparecendo O poder de Deus Na minha fraqueza Se aperfeiçoou Tem qualquer coisa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu O que importa é que eu sobrevivi Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu sobrevivi Eu aprendi a ganhar Perdendo Aprendi a subir Aprendi a subir Descendo Doeu 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 Mas eu cresci E cresci Diminuindo Apareci Desaparecendo E o poder de Deus Na minha fraqueza Se aperfeiçoou Se aperfeiçoou Tem qualquer coisa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu sobrevivi Tem qualquer coisa chegando Tem qualquer coisa chegando Tem qualquer coisa chegando Tem qualquer coisa chegando Tem algo acontecendo acontecendo E não importa o que eu sofri E não importa o que eu sofri O que eu sofri O que importa é que eu sobrevivi O que importa é que eu sobrevivi Sobrevivi Sobrevivi